A palavra go significa ir. Agora, nós usamos go com o que depois? Go to, go to the, go to a, ou somente go. Como é que funciona essa coisa aí? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vamos aqui analisar um pouco o verbo go, que significa ir. Muitas pessoas têm dúvida, né? Eu uso o que depois do go, teacher? Eu uso o to, eu uso o on, eu uso o the. O que é? Como é que funciona essa história? A questão é o seguinte. Não existe bem uma regra sobre o que você deve usar depois de go. Qual a preposição que você deve usar. Não tem. O que acontece é o seguinte. Existe uma coisa fantástica no inglês que são coisas que não têm muita explicação. São coisas que são usadas porque é assim que é e pronto, sabe? Tem muita coisa no inglês que você tem que aceitar que dói menos. E se você quer cutucar, quer achar os porquês de tudo, você, primeiro, vai desperdiçar energia, né? Tentando achar uma coisa que, segundo, não tem uma resposta lógica. Então, por você, às vezes, querer saber os porquês de tudo, você acaba desfocando e não aprendendo. E aí, se questionando tanto que você não aceita que a língua é assim, que o idioma é assim. Então, o caso do go é um exemplo desse. Vamos aceitar que dói menos. Então, por exemplo, quando você vai às compras, você vai às compras, então você não vai go buying alguma coisa, go paying. Não, não, não. Você vai go shopping. Go shopping. Isso é ir às compras. Mesmo que não tenha esse as no português, ir às compras seriam três palavras. No inglês, você usa somente duas. Então, go shopping, ir às compras. I go shopping every month. Eu vou às compras todo mês. Quando você vai pra casa, você é o quê? É go home. Go home, ir pra casa. I go home at eight. Eu vou pra casa às oito. Se você vai dançar, né, por exemplo, vai dançar aí, mexer o esqueleto. Coisa antiga, né, mexer o esqueleto. Go dancing. I'll go dancing next week. I will go dancing next week. Eu vou dançar na próxima semana. Então, preste atenção aqui, ó. Quando você vai às compras, você vai pra casa ou você vai dançar, é sempre go, né, sem preposição nenhuma. E a ação que você vai fazer. Go shopping, go dancing, go working, né, vai trabalhar, né, go writing, ir escrever. Então, quando você vai fazer uma ação, go e o verbo com ing, né, que é a ação. E se você vai pra casa, go home, direto, tá. Por que que é assim, teacher? É assim que é. Vamos aceitar que dói menos. Assim como outros usos do go. Então, ó, aqui eu separei, ó, go on, go on. Quando você vai com on alguma coisa, por exemplo, go on a date, go on a date. Quando você vai para um encontro, aí você usa a preposição on, né, ir para o encontro, ir para um encontro. Quatro palavras. Go on a date. Aí, coincidentemente, casa, né, quatro palavras, quatro palavras. Mas a tradução delas, do inglês pro português, pode perceber que não tem muito a ver, né, com o nosso sentido aqui. Mas quando você vai para um encontro, go on a date. I'll go on a date with her. Eu vou para um encontro com ela. Se você vai tirar férias, né, go on vacation. Go on vacation, que é tirar férias. Sair de férias. I'll go on vacation in October. Eu vou sair de férias em outubro. Se você vai para um cruzeiro, né, um cruzeiro, né, se divertir, beber, comer pra caramba, você vai go on também. Go on a cruise. Go on a cruise. Então, são casos que você usa a preposição on depois do go. Go on e esses exemplos aqui que eu falei. Porque é assim, vamos aceitar que dói menos. Agora tem aí o to, né, go to, que é muito comum. E eu vou revelar pra vocês agora alguns usos, né, do go to. Mas antes, inscreva-se neste canal se você não é inscrito ainda. Se inscreve, o que custa? Se inscreve e dá um tapa no belzinho, que é o sininho, pra você ser avisado das próximas aulas. Também, lembre-se de me seguir no Instagram, os links estão aqui embaixo. Tem muito conteúdo lá pra vocês todos os dias, tá? E pode interagir comigo ali nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos lá então. Go to bed. Quando você vai pra cama, você vai com to, tá bom? Então, go to bed. Go to bed, ir pra cama. I go to bed at 9, a p.m. Eu vou pra cama, às 9 da noite. Se você vai pra escola. Go to school. Go to school. Daniel goes to school every day. Daniel vai pra escola todos os dias. E aí eu usei o goes, porque é Daniel, terceira pessoa. He, então he, goes. Conjugação, tá? Isso aí é terceira pessoa. Work. Se você vai para o trabalho, lugar físico, né? Então, você vai to também. Go to work. I go to work by car. Eu vou para o trabalho. De carro. I go to work. Go to work. Go to bed. Go to school. Então, quando você vai pra algum lugar físico, né? Então, a gente pode colocar aí que você vai go to, né? Tem casos que você coloca o artigo the junto com a preposição to. Aí é go to the. Go to the hospital. Go to the hospital. Ir para o hospital. Go to the airport. Ir para o aeroporto. Go to the toilet. Ir ao banheiro, né? Toalete. Toalete. Não é toalete. Toalete. Go to the toilet. Go to the hospital. Go to the airport. Go to the toilet. São três exemplos aí que você usa o the, né? Depois. É como se esses três lugares aí fossem lugares específicos, né? Tem aquele hospital, aquele aeroporto, aquele banheiro. Go to the. O the geralmente traz a ideia de lugar específico. Ou coisas específicas, né? Únicas. Então, claro que você tem aí a situação, o ambiente, né? O contexto que é muito importante no inglês. Então, são três casos aqui que a gente tem que aceitar que dói menos. Tirando o artigo the e substituindo pelo a, o artigo um, uma, né? Go to a. Go to a. Tanto faz as pronúncias, né? Go to a. Go to a. Go to a show. Go to a show. É ir a um show, a um concerto, né? Música e tudo mais. Go to a show. Go to a party. Ir para uma festa. Go to a party. Aí faz sentido, né? Ir para um show, para uma festa. Já que o a é um, uma, né? E um bar, né? Go to a pub. Go to a bar. Ir para um barzinho, para um pub. Então, aí você usa o artigo a também. Go to a, né? E show, party ou pub. Você percebe, né? Que o Go tem vários usos com preposições, né? E você coloca a preposição com artigo, né? Então, não tem bem uma regra, né? Para tudo isso. É mais com a vivência, a experiência que você vai captando, entendendo e usando corretamente, né? Assim como aconteceu comigo. Algumas coisas tem até uma pequena explicação, né? Como eu apresentei para vocês. Mas é aquela coisa, né? Muitas regras no inglês têm as suas exceções. E aí temos, né? Um exemplo com os usos do Go, ok? Deixa o like nesse vídeo se você gostou. E eu separei mais outros dois aqui que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência no inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se. I see you around. Bye.